Música 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 Uma árvore bonita Mas podia sair com essa árvore da onde? Daqui, ó lá ó não pode aí ó daqui ó ó ó ó ó aí você faz você vem com ela até aqui assim ó ó até que mais mais ou menos aí você já solta aqui ó ó ó ó você vem você faz aqui ó aqui embaixo e vem aqui ó E aí